Oi, tudo bem com vocês? Sou a professora Evany, da Oficina de Informática, aqui do Projeto AMA. Nesse mês, trabalhamos sobre a família, a comunidade e a influência que geram no meio em que estamos inseridos. Trabalhando a família, podemos contribuir para o reconhecimento da identidade de cada um, além da importância da responsabilidade individual quanto à cidadania. Aprendizado necessário para lidar e auxiliar com as necessidades de uma comunidade mais transformadora e igualitária. Na atividade de hoje, vou falar sobre a brincadeira de pular corda, essa brincadeira bem conhecida pelas crianças. Pular corda é muito divertido e faz muito bem para a saúde. Na atividade de hoje, eu trouxe essa brincadeira em formato de jogo, bem fácil e diferente. Através desse jogo, você poderá ir reforçando o aprendizado e aprimorando a ordenação numérica. Quando passar a pandemia, você poderá deixar um pouco o celular e o computador descansando e ir brincar com seus amigos na pracinha perto da sua casa, no fundo do quintal e até na escola. Para essa atividade, eu vou indicar o site Escola Games, para que vocês joguem online. Então, vamos ao jogo? Vá ao navegador e digite Escola Games. Vá ao nível fácil e procure o jogo Aprenda a Contar. Agora, clique em Jogar. Vamos brincar de pular corda e aprender a contar até 100. Escolha um dos idiomas e pule sem parar. Vamos escolher português? Para quem vai usar o celular, é só tocar na tela para começar a pular. Agora, escolha o nível fácil. Mas depois, façam também o nível difícil. Agora é com vocês. Vamos pular? Um, dois, três, quatro, cinco. Poxa, errei! Se você não conseguir, não tem problema. Comece novamente. Boa diversão! Viram que legal essa opção? Espero que tenha se divertido bastante e aproveitado para apresentar esse jogo à sua família. Não esqueça de nos enviar fotos e vídeos realizando essa atividade. E sigam acompanhando nossas aulas no site AmaPirassununga. Beijos! Se cuidem! E sigam acompanhando nossas aulas no site AmaPirassununga. 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 Tchau, tchau.